Vicente de Paulo Oliveira, presidente do CID Taxi, tem festa em Brasília hoje com Dilma Rousseff, é isso? É uma festa maravilhosa, todos os taxistas do Brasil estão reunidos lá em Brasília para receber o ato da estrutura da Dilma em relação a transferência de vaga de táxi para o taxista, porque no momento a viúva não pode receber a transferência porque o poder não deixa, então nós estamos nessa luta há muitos anos e hoje nós vamos conseguir a assinatura, graças a Deus, ao esforço do senador Início Oliveira do Ceará que conseguiu essa lei para transferência de vaga de táxi. E se todo o Brasil beneficia quantas famílias de taxistas? Olha, nós temos várias famílias sofrendo há 4, 5 anos aqui em Fortaleza para transferir a vaga e não conseguem, então com esse ato da estrutura da Dilma vai ser imediatamente transferência para a viúva. Vicente, com relação ao final do ano aí, vai ter a bandeira 2, 10 terceiros dos taxistas? É, isso aí foi uma conquista da categoria que todo mês de dezembro, durante o dia, a gente passa a rodar com a bandeira 2 no meio de dezembro. E vai confirmar isso aí de novo? Confirmar, todo ano é uma lei estadual, municipal, que foi aprovada graças ao escuro do sindicato, mas conseguiu essa lei para nós podermos rodar a bandeira 2 no meio de dezembro, durante o dia. Mas tem pouco táxi rodando, cadê as vagas de mais táxi? Está em processo de organização do edital de estação, nós estamos aguardando o parecer favorável do município, da prefeitura para oferecer os controles auxiliares dessas vagas de táxi. Hoje são quantos taxistas operando em Fortaleza? 4.392. E quantas vagas a mais virão com essas citações? 490 vagas de táxi. Até o final do ano? Até o final do ano está circulando na cidade os táxi mal. Marquise 3. Marquise 3. Marquise 3. Marquise 3.